Fala galera, professor Marco Ferrari de volta aqui na área, a gente passou por um momento turbulento aí, queria agradecer o apoio de todo mundo, graças a vocês que a gente conseguiu vencer, isso é para mostrar que não existe desafio que a gente não consiga vencer, você que está aí correndo atrás da aprovação, com certeza um dia ela chega, basta você persistir, já vimos lá na aula de motivação que persistência é o segredo do sucesso. Bom, hoje a gente vai falar sobre gestão de riscos, gestão de riscos, esse tópico aí que estava escondido, escondido dos editais e aí ele voltou a aparecer e muita gente começa a correr atrás de material e não encontra e é claro, aqui a Editora Atualizar nunca deixará você na mão, distribuindo material de qualidade com acessibilidade. Galera, bom, antes que a gente comece a falar sobre gestão de riscos ou gerenciamento de riscos propriamente dito, a gente tem que entender o que é um risco, o que é um risco? O que a gente pode entender como risco? Risco é algo que a gente ouve no nosso dia a dia, fazer aquilo é arriscado, você pode correr o risco disso ou correr o risco daquilo. Risco, pessoal, é uma combinação entre a probabilidade que determinado evento ocorra e os impactos por ele gerado. O que eu quero dizer com isso? risco é tudo aquilo que pode vir a acontecer em maior ou em menor probabilidade e os impactos por eles gerados. O que isso quer dizer? Que não haveria risco se não houvesse impactos, não haveria risco se não houvesse probabilidade. Vamos dar uma apanhada rapidinho, trazer um exemplo para que a gente possa compreender esse conceito. Quando o cara vai pular de bang jump, certo? Pular de bang jump é arriscado ou não? O que quer dizer que é arriscado? Existe risco ou não? Existe. Porque alguma vez alguém já caiu, a corda já estourou. Então existe a probabilidade de ocorrência. Claro, quando a gente for para a gestão ou gerenciamento de riscos, a gente vai estudar a incidência, a probabilidade no seu sentido estrito. Mas quando eu digo que já ocorreu alguma vez, eu digo que há uma probabilidade. Então o indivíduo vai pular de bang jump, então há a probabilidade de ele cair, da corda estourar, certo? E qual será o impacto se por um acaso a corda estourar? Você sabe muito bem, ele vai se espatifar no chão. Então eu chamo de risco tudo aquilo que pode acontecer e vai gerar um impacto, certo? E vai gerar um impacto. Ah, Marco, e se a corda pudesse estourar, ok, mas não gerasse impacto nenhum? Então não é um risco, é um fato, é um evento, simplesmente isso. A probabilidade é daquilo acontecer, existe, mas aquilo não vai gerar nenhum impacto. E se eu tiver somente o impacto e não a probabilidade, eu tenho somente a noção de que algo, alguma coisa pode acontecer, mas eu não tenho a probabilidade disso. Por exemplo, é um risco, é um risco que um raio caia na cabeça dele? Até posso dizer que sim, mas em tratando de gestão de riscos, eu vou pular com um para-raio do lado? Não, porque a probabilidade, ela é ínfima, ela é muito pequena. Então quando eu falo de gestão de riscos, meu primeiro ponto é entender o que é... Opa! Essa aqui ficou gravada para a eternidade, hein? Tu viu só? Vou segurar a caneta ali. Essa foi boa. O que é a gestão de riscos? Primeiro entender o que é o risco. Então o risco é justamente essa relação entre probabilidade e impacto. E onde que a gestão de risco vai trabalhar? A gestão de risco vai trabalhar justamente nessa combinação. Na realidade, o que eu tenho se eu quiser decompor esse conceito? Eu tenho uma gestão de probabilidades de ocorrência e impactos. Certo? Então quando a gente for falar dos princípios do gerenciamento de riscos, como esse gerenciamento de riscos ocorre, você vai sempre pensar e perceber, eu vou estudar qual a probabilidade de determinada ocorrência e quais são os impactos de determinada ocorrência. Como evitar, como minimizar e como até muitas vezes eliminar esse risco. Certo? Bom, o material que vocês podem utilizar, tá? É o material do Tribunal de Contas da União sobre gerenciamento de riscos. É o que a gente tem como uma bibliografia autorizada que você pode utilizar. O tribunal faz esse gerenciamento de riscos justamente para entender a amortização e os impactos dos investimentos relacionados a isso. Maravilha, galera? Continue com a gente aqui na Editora Atualizar e vamos dar sequência falando sobre os princípios e como que isso tudo acontece na prática. Valeu! Tchau!